Em meio à miséria Em meio à fraquezas Eu encontrei teu grande amor E não por acaso Fui dando os meus passos Pra ser instrumento em tuas mãos Escrevo com a vida Aquelas palavras de um Deus Que me resgatou Ergueu-me nas quedas E agora tua luz se revela Pra mim e pro mundo E vejo sair do teu coração Raios de misericórdia E vejo sair do teu coração O último apelo de salvação Bondade insondável Amor que atrai para si Os pecadores Não deixe esquecido Nenhum dos clamores Saídos de um coração Sincero E vejo sair do teu coração Raios de misericórdia E vejo sair do teu coração O último apelo de salvação Quanto mais confiares em mim Tanto mais receberás Pode pedir Eu desejo te dar Minha bondade não tem fim E deixo sair do meu coração Raios de misericórdia E deixo sair do meu coração Último apelo de salvação 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 Obrigado.